Você já conhece um local em Goiás que chama a atenção por ter uma aparência de outro planeta? Eu sou o Samuel Leão, da redação do Portal 6 em Anápolis, e neste vídeo vou contar um pouco mais sobre esse lugar, que ficou conhecido por suas características únicas. Trata-se do Vale de Marte, localizado em Cavalcante, cidade no extremo norte de Goiás. A região ganhou esse nome devido às rochas cinzas e avermelhadas do local, que lembram a superfície do planeta homenageado. Além da referência astronômica, o local é um verdadeiro paraíso para quem busca por tranquilidade e relaxamento. O Vale de Marte está localizado na Fazenda Ouro Fino, no Complexo do Prata, sendo necessária a contratação de um guia turístico para garantir a segurança dos visitantes. Logo no começo do trajeto, é possível tomar um refrescante banho nas cachoeiras do Complexo Pratinha. Ao longo de pouco mais de 500 metros de caminhada, encontram-se diversas formações rochosas e crateras em formatos peculiares. Por fim, ainda é possível se banhar em várias piscinas naturais da região, garantindo ainda mais o relaxamento de quem visita o espaço. Gostou desse vídeo? Eu espero ver você sempre por aqui, acompanhando os conteúdos do Portal 6 e deixando aquele like. Ah, é claro, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e até a próxima. Tchau!